Se inscrevam no canal Vinho Universo, deixem o like e compartilhem Ainda está com força viu? Graças a Deus, eu ainda pego ele, mas faz sem avaliação Não faz tempo não Hoje eu estou tentando pegar o peso não Olha gente, a bezerra que ele está Que está amansando, vamos com 90 anos 90 anos de idade aí Não é quase 90 não, é 90 mesmo É o professor da família todinha aí Será se ela deixa botar? Acabotou Veneziano, como é o nome da bezerra? Da garrota Estrelinha Estrelinha É por detrás É por detrás Deixa que ele amarra ele, que ele sabe direitinho Amarra, Veneziano, amarra tu? Amarra que eu seguro Para poder mostrar aqui que 90 anos tem capacidade de sair É, eu falei para o... É, eu preciso levar É, o vídeo é seu A gente está aqui A gente está aí, Dom, para poder... Eu seguro aqui, leva a bezerra Está torto aqui Passa a irrede Está por dentro, então Está não Ele soltou Já está um pouco cismado a gente Porque está vendo a gente cozinha aqui É, vai Tá, não é por isso que eu ia fazer o vídeo Você vai ver a gente em casa Estusa Aê Aê Fica longe Que ela não conhece É um prazer grande Não é que o senhor tem? Quem? Vou mostrar uma coisa aqui Ô, 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 senhor Veneziano O senhor sinta um prazer grande Com 90 anos amansar uma bezerra ainda, né? Eu sei amansar, viz Eu sei amansar O que foi isso aqui? É, amanheceu Ontem, amanheceu com isso Brinchadão Eu dei uma compressão de gelo Um maribone Foi? Foi Isso não dá o gosto em ninguém Mancinha Você vai E eu vou amansar É, é para vender? Não Vamos trocar ela numa cabrita? Não Ei, vamos trocar na carroça pra te ver Vamos Mas eu tenho medo Porque na carroça é o seguinte Não tem onde eu sentar Aí eu ando Sato de cima Sento de um lado assim Aí eu não me sento não Eu tenho medo Pode E o senhor já com 90 anos, né? Como é? O senhor com 90 anos Não pode estar se arriscando, né? É, pode cair Cair de cima da carroça, né? Eu dei um saco de resíduo pra passar no velho na carroça E vou dar Passar no velho na carroça Aí eu também vou dar Aí é a estrelinha Só tu vendo Não dá brincadeira não Olha o cois É, tá no leste Olha o cois Cair assim não dá não, hein? Não vale dinheiro Não vale o bicho, né? Claro Mas vamos trocar numa cabrita? Não Eu vou tirar Vai desamarrar Não, eu vou tirar Depois eu vou botar areia Mais tarde Eu tô botando areia nela ali Pra fazer aquelas paredes Subir as paredes Eu sei E o senhor já aproveita já A minha garagem é essa daí Aí eu tô botando areia nela É cheinha Mas pesa, né? Olha, Vitor Se eu não vender aquela vaca da bizinha Dá pra tu fazer isso, tu quer? Quer ou não? Vitor, você é nem moço, hein? E isso Criado na fazenda Vai lhe ajudar tanto Agora na rua Tá bom Porque ele estuda Mas tem que ele ir Aí vai É, mas ele só Ele quando tá na escola Tá mais eu É, né? É O menino desse Pronto, é isso aí O menino desse É com uma garrota Com uma garrota Aprende tudo Que é uma bichinha assim O cabra não desce Escola nela Eu não sabia É O menino desse Se não vê O que é que o cabra faz Quando for daqui um dia Ele tá amostrando bicho Buntando Fazendo tudo E o culpamento dele Que ele tá doidinho Olha a cara dele Ó, ó, ó Tu vai querer que eu Faz isso com a bezerra lá? Aí, aí isso já é o culpamento dele Ele não solta mal o cavalo Eu fico olhando que o cavalo Quer cagar Ele não sai de cima Do cavalo Do cavalo nem mijar Aí, aí com a bezerra pronta Ela mansa, né E o anelório Que eu tenho Grande Tu, tu, tu Tu cria anelório também Cria É bom pra peso E negócio É caro É caro É caro É filho de anelório Pinha orelha Por isso que ela é espantadinha E com eu E o povo de cavalo Não faz nadinha, nadinha Aí quer dizer que o senhor Não troca em duas cabritas não Como é? Não troca em duas cabritas não Não troca em duas cabritas não E vem mais pra peste É que a velha está acostumando com o jeito É experiência, veneziana É, experiência Eu tenho experiência Que é vencer Agora tem uma coisa Ela lamia eu Eu tô sentindo na cocheira Ela começa a lamia eu Aí me diga uma coisa Qual é a idade dessa bezerra? Tá com... Ô Luan, vem cá Deve ser novinha Aquela grande Essa bezerra tem o quê? Tem um ano já Tem nada Tem não Tem não Tem uns oito meses, né? É uns oito meses É Oito meses Vai ter apanhar a bezerra Mas você Dinho Tu pode botar Quer um bilhão dela? Não 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 Balançou, balançou Eu venho na você Lhe dou 500 Pra você Deixar ela no seu corpo Morrer lá Mas Se um cabra pega uma bichinha Dessa que ela vai engordar Eu dou um quilo de residência Todo dia E é pra dar todo dia Mas é o seguinte Isso não dá um gosto de ninguém E o cabra pega e vai matar A bichinha É Quero bico de peito Que é uma beleza Aí quando ela tiver A mojada Aí tu não bota não Aí tu não bota não Tomou o bezerro Tava um mês Pronto Aí Tem que parar Papai tinha um Papai mesmo Amorceu O menino dele O menino dele Júlio O cabra chegou Cansou Com 500 contas Papai Dizendo Não Essa daí Não rendeu Não Não rendeu Preço nenhum E essa daqui É porque ela Tem o sangue Dentro da lora Por isso que ela É cheia de besteira Com gente de fora Comigo não Eu coço ela todinha Pego nos peitos Eu faço tudo É por isso que eu Gosto de jeito De jeito De jeito Lua foi Que amassou Se guarda ali Lua Se guarda beleza Não faz nada Lua Lua é retalda E vaca leiteira Que? Eu não vou perto dela Porque eu tenho medo De um coice Eu estou com medo De um coice Eu não vou dizer Eu sei que não pegue não Porque é desconhecido Foi que amassou Foi ele Deixa eu ver se ela tá coice O cheiro logo Parece Deixa eu ver se ela tá coice Ai Oxe Não deu não Agora eu não vou Castigar muito ela É brincadeira É novinha É Não tem que ser Devagarzinho Né É Era como um residinho É Eu peguei no açude Chegando no açude Ela tava deitada E eu Pegando pra pegar 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 Puxei no açude Só fui Puxei até aquela Vem com ela Até Aí diga Essa bichinha Vai dar boa Aí comecei a amassar ela Pronto Puxar aquela areia pra ali Puxar Enchi de tijolo Enchi de tijolo E ela não vai puxar não Oxe Sozinho Eu e ela Não faz nadinha Agora com gente de fora Por isso que eu quero Que tu bem pertinho dela E o coice Do raio da anão É mansinha É mansinha mesmo Pode coçar ela Pode coçar ela É mansinha Valeu Eu quero que ela Sá custando com jeito Chega Vitor Está lisando aqui Vitor Não Quando tu quiser ir pra rua Nós vamos Tem um cabaço que botou dois mil nela Foi Ela não vale Pode ralir agora Porque O rapaz de Campinas Casado com Uma neta minha Pega dois mil nela Eu não leio não Eu digo vindo não Você quer pra quê? Eu disse não Um de terça Porque o bichinho Puxando carroça Puxando Ele vindo na carroça Puxando carroça Eu digo Tanto faz no cultivador No cultivador é isso aí Que é É uma carroça de paiva Todo mundo Por isso que eu quero Que a gente não tanto com ela Porque ela A gente deve pegar o piscina Doam piscina Os bichinhos piscina Aí Ela não faz nada E o bom Que ela é filha do Ela é filha do Nelore É filha da cantora É Aí tem mamilha Pra segurar os cabaços A canga, né? É Aí depois que o senhor Vai fazer o que agora? Não é Vai fazer o que agora? Eu vou descarregar Dá de comer a ela Aí vou descer pra rua Mais tarde Lá pra oito horas Eu vou Oito horas da noite? Que já é bim Eu dou o saco de capinha Ele corta o capinha e tal Isso aí Vamos descarregar ela, bora? Vamos descarregar ela Pra eu filmar? Vamos descarregar Eu Eu vou pegar Eu vou pegar a carroça A carroça tá aí Se ela não levou Ela tá aí Vai encher a carroça Pra tu rir É o dia a dia de veneziano Todo dia Quatro horas da manhã Já começa a traquinar Uma traquinação boa Antes de trabalhar Eu não traquino a carroça Fica aí que eu vou passar a rua Pronto Pronto Eu vou pegar a carroça 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 Olha aí, daí ele encosta aqui Vai tirando na peixeira Olha o ovo aí pra não pisar no chão É clássica, né? É clássica Tô arruda aí pra descarregar Não sei se ele vai deixar Aí eu virei o coche dentro pra virar ele Virei o coche dentro da cocheira Agora eu noto, gente, uma coisa nele Que ele sabe os limites dele Muita coisa ele faz pra não se arriscar Que ele sabe que não pode fazer Ele não é temoso não Tudo que ele vai fazer ele é pouquinho Aí vai cortar lá pras três horas, né? É Quando começar a ter sombra aqui Eu gosto Quando chegar a sombra Olha a cabrita ali Ele vai cortar uma pata, gente Que é pra poder a bezerra comer Cuidado dos dedos 90 anos de trabalho Olha a macheta ele corta o resto Só pra bezerra ir comendo A bezerra estrelinha A bezerra estrelinha Vou cortar uma areia De estadizinha, quatro horas Quero cortar uma areia? Sim Vou utilizar qualquer coisa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL